Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Novamente aqui trazendo novidades para vocês no canal. A novidade que eu trago para vocês nesse vídeo, como melhorar a resolução da sua TV Box MXQ Pro 4K, como melhorar a resolução da TV Box. Nesse vídeo vou mostrar para vocês de modo rápido e fácil como que vocês vão mudar as configurações da resolução da sua TV Box e com isso ter uma qualidade melhor na sua TV Box. Esse é o canal WA Tecno, um canal voltado para tutoriais relacionados a tecnologias. Você que é novo no canal, seja bem-vindo. Inscreve-se no canal, você que gosta do conteúdo, deixe o like, deixe o gostei para o YouTube indicar esse vídeo para várias pessoas e ativam as notificações. Sempre vou estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Estamos juntos! Como mudar a resolução da sua TV Box e através disso melhor a qualidade de imagem na sua TV. Nesse vídeo vou mostrar para vocês de modo rápido e fácil como que vocês vão mudar a resolução da sua TV Box e melhorar a qualidade de imagem da sua TV. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui na TV Box, vocês vão em Settings. Aqui em Configurações. Aqui nessa parte de Configurações, nós vamos encontrar aqui diversas funções da nossa TV Box para realizar as configurações. Nós vamos em Display. Aqui em Display, a terceira opção aqui na sua TV Box, aqui na sua TV Box. Aqui em Display, nós vamos encontrar a parte de HDMI. Vocês vão marcar OK e entrar nessa parte de HDMI. Aqui na parte de HDMI, nós vamos encontrar resolução, Zoom, Advanced Set Centennial, configurações da qualidade da imagem. Se você quer uma quantidade melhor, se você quer uma quantidade melhor de contraste, vou entrar aqui para mostrar para vocês. Aqui nessa terceira opção, nós vamos entrar na parte aqui, Advanced Settings. vocês vão encontrar aqui para mexer no brilho, no contraste, na saturação, dar mais cor na sua TV Box. Então, nessa parte aqui, você consegue melhorar a cor. Voltar aqui nessa parte do display, do HDMI e aqui nós vamos mexer na resolução da nossa TV Box. Nós vamos colocar a melhor resolução para a nossa TV Box e através disso, tem uma qualidade melhor de imagem na nossa TV. vocês vão ver. Vocês vão em resolução. Aqui nessa parte da resolução, quando nós compramos a nossa TV Box, vocês podem encontrar o alto ou vocês podem encontrar uma resolução aqui no meio, como está na minha. Essa resolução aqui, 1280 x 720 x 720 x 60. Essa resolução. Aqui eu vou colocar a maior resolução que tem aqui. Porque colocando a maior resolução, eu vou ter uma qualidade melhor de imagem na minha TV Box. Mas isso também depende da sua TV, da capacidade de resolução da sua TV. A minha TV aqui permite eu colocar uma resolução com um tamanho maior. Então, sempre vocês tentam colocar a maior resolução. Porque através disso, vocês vão ter uma qualidade melhor de imagem na sua TV Box. Mas antes de dar continuidade aqui, para finalizar esse vídeo rápido, novamente, você que é novo no canal, inscreve-se no canal. Você que gosta do conteúdo, deixe o like, deixe o gostei, compartilhe esse vídeo para seus amigos, seus colegas, seus familiares e ative as notificações. E sempre vou estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Sempre vocês vão testar a maior resolução, que vai proporcionar melhor qualidade de imagem para a sua TV. Vou colocar aqui, marcar aqui. Vocês vão em OK. Tem que apertar OK rápido, pessoal. Senão, muitas vezes, a configuração não entra. Agora vou voltar, como vocês conseguem ver, como que mudou a resolução. A resolução ficou bem melhor da minha TV Box, pessoal. É nítida a resolução da TV Box. Vou aqui em aplicativo, como vocês conseguem ver, a resolução fica bem melhor, fica uma TV mais ampla. Aqui eu estou utilizando o controle remoto através do meu celular, que é um controle remoto com uma facilidade maior do que o controle remoto da TV Box. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, como que vocês vão baixar esse controle remoto no seu celular. E, através disso, vocês vão conseguir mexer na sua TV Box com maior facilidade através desse controle remoto. Nesse vídeo, eu mostrei para vocês como melhorar a resolução da sua TV Box. Um vídeo rápido, com configurações fáceis para você ter melhor qualidade de imagem na sua TV Box. Muito obrigado a você que ficou comigo do início até o fim desse vídeo. Você que é novo no canal, novamente, se inscreve-se no canal. Você que gosta do conteúdo, deixa o like, deixa o gostei, ativa as notificações. Sempre vou estar trazendo novidades para vocês aqui no canal. Estamos juntos! Estamos juntos!